Seu governo da URMATANDROA atua pela UNE para ir a participar da Ceremonia e Graduação para formar os atos Ida Lima Nulo, em uma formação avançada da governação na liderança estratégica em realização do Instituto de Defesa Nacional. A URMATANDROA é a primeira vez que o Estado-Russo é a primeira vez que o governo da URMATRO a distanciamento social e o decreto do governo durante a implementação do estado de emergência também é uma barata que abusa onde lhe cumpre regra Sinebe Mac Ihaona. O Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo mas depois que o governo da URMATRO a distanciamento social o Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo é a medida que o Estado-Russo é a primeira vez que o Estado-Russo continua a ter atenção para que o Estado-Russo é o risco, o contágio da pele atingida. Conselho-Ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o Talmatan Rua que a Laurence não recebeu de fulano de outubro aprovou as regras que o Estado-Russo implementa e o Estado-Russo em emergência obrigada a cidadão Jotu tem que usar máscara passa a lima, não mantém distanciamento social mas irá estar em recinto público e privado mas, na realidade, não acontece cidadão Jotu cumpre as regras de distanciamento social não usa máscara Ferri Soares, Ziamen Ferri Soares